Eu sou o Cleiton Borges, eu atualmente estou andando na categoria MX3 no Campeonato Brasileiro de Motocross. Eu nunca tive a oportunidade realmente de fazer o campeonato inteiro. Eu já sou dez vezes campeão matogrossense de motocross, então lá tenho bastante títulos, mas aqui no Brasileiro eu ainda não tenho nenhum título, eu vim em busca desse título. Eu creio que para o piloto amador se torna um pouco mais difícil porque a gente tem que ter uma renda particular sua para você vir e poder participar. Eu tenho o Motoclube de Novo Viratã que me apoia, mas além disso a gente tem que ter um caixa da gente mesmo, pessoal mesmo, para você poder, que eu acho que é um gasto mais alto, e por ser um campeonato de etapas mais longe do nosso estado, então essa é uma das minhas opções de andar de Yamaha. A primeira opção realmente é porque eu gosto da moto, e a segunda é porque tem o Brutu que ajuda bastante. Eu uso bastante essa grana para combustíveis, as viagens, os gastos mesmo da viagem. Muitas das vezes a gente sobra alguma coisa, a gente usa para comprar alguma peça de recomposição. Ah, é sempre bem-vindo. É um exemplo, eu tento buscar a melhor posição porque eu sei quanto mais perto dos primeiros eu estiver, o valor é maior, então realmente é um patrocínio que além de te ajudar, te motiva a buscar mais posições melhores no decorrer da corrida. Eu acho que o que eu mais gosto na moto é curva, então eu creio que saltos todo mundo vai saltar, mas curvar para mim, já tive várias outras marcas de moto, mas essa para mim é a principal. Ela curva mais fácil, eu me sinto mais confiante com a moto, eu tenho um grip mais, por ela ser um pouquinho mais larga, eu me sinto mais gripado na moto, mais contato com ela. E muitas, a força, a crescente dela para mim é melhor, ela não é tão explosiva, é uma moto mais constante. Ela me dá uma confiança muito boa em qualquer pista, qualquer terreno que eu for andar. Cara, minha categoria está muito boa, acho que é uma das coisas que mais me motivaram a poder estar aqui, tem muito cara forte, muito cara bom mesmo, e te motiva a treinar, a se dedicar, para estar podendo competir com essa galera forte aí. Tu acha que a MX3 esse ano, vamos colocar uma MX1B aí, então, mas é muito bom, se você ganhar é bom, se você perder, você está aprendendo, é isso daí. Gostou desse vídeo? Então, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, galera!